Oeste Rural, todos os domingos às 9 horas. Oferecimento, lojas agropecuárias Alfa. Dimate, conheça o novo tratorzão Yamar Agritec 1175. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Cooperáguas, importação e exportação, águas frias e mangueirinha. O SESC, organização das cooperativas do estado de Santa Catarina. E Cristal, poços artesianos em suaves prestações mensais. O Oeste Rural mostrou no último domingo a preocupação do presidente da Cooper Alfa, Romeu Bates, com a estiagem e a falta de um seguro agrícola que evitaria perdas de renda e o êxodo rural dos filhos de agricultores. Porque se o agricultor tem a certeza que vai plantar, e aquilo que colhe vai vender para um preço justo, e aquilo que muitas vezes o fator climático tira, tem o seguro que cobre, certamente é muito jovem, vão repensar se vale a pena sair ou se vale a pena ficar no meio rural. Pois o tema foi abordado pela EPAGRE, que mostrou no CDA um sistema bastante simples de armazenar água na propriedade. É a cisterna para captar a água da chuva. O que é fundamental para todo produtor que tem criação de animal, seja aves, seja suínos, ou seja gado de leite na propriedade. Precisa ter uma reservação, um armazenamento de água na propriedade. Nós temos aqui um folder onde mostra o passo a passo para fazer uma cisterna, inclusive o orçamento para uma cisterna de 300 mil litros, você gastaria 25 mil, 26 mil reais para ter em casa, na propriedade, uma cisterna de 300 mil litros de água. Essa é a alternativa de cisterna a baixo custo. Cisterna feita com lona PAD, armação de canos galvanizados, pode ser feita pelo proprietário mesmo. E é uma garantia de água na propriedade, uma garantia hídrica que ele tem na propriedade. Estiagem e perda de safras, uma tragédia que preocupa principalmente as entidades que estão diretamente ligadas ao agronegócio em Santa Catarina. Estava comentando há pouco que na pequena propriedade, se a gente tiver cisterna, e também quem tem condição de fazer reserva de água, fazer pequenos açudes ou pequenas baragens, na questão do leite, não requer muita água para a gente fazer uma irrigação na pastagem. Na questão da fruticultura também, pode se fazer, por gotejamento também não vai muita água. Então, esse trabalho é importante que o governo do estado, o governo federal estão acenando, para que a gente possa realmente manter os pequenos e o médio produtor no campo, que dá sustentabilidade a eles. Então, acho que esse programa de juros zero cai muito bem para a média e pequena propriedade, para que a gente possa investir nessas áreas e manter o jovem no campo, que esse é o grande objetivo das cooperativas de Santa Catarina. Eu acredito que esses eventos dão para nós a condição de que nós devemos nos prevenir, que nós devemos fazer com que, quando a seca chega, e ela vai chegar sempre, sem dúvida nenhuma, nós estejamos prevenidos economicamente, financeiramente e também, principalmente, com a questão da reserva das árvores. Que não é um gasto, não é um dinheiro que vai fora, é investimento que ele faz. E se nós olharmos para uma cisterna, por exemplo, em torno de 200, 250 mililitros, que ela custe 20, 25 mil reais, só a diferença que ela dá num ano, muitas vezes, de mortalidade alta de animais, ou de perda de lavoura, ou a dificuldade em si que o produtor encontra, num ano, dois, ele tira esse resultado. Ele tira porque depende do tamanho da lavoura e armazenagem de água, ele consegue fazer isso. Então, se for um pequeno produtor, e só no grão, nós fizemos esse cálculo, que ele paga a prestação com a diferença de meia hectare de milho de produção. Ele tem quantos técnicos que recolecam, sabe? Se não sei no que hectare for comprar... A estiagem deste ano está sendo tão rigorosa e com chuvas irregulares, que há registros de 5 a 50 milímetros em um mesmo município, como Campo Herê, Palma Sola e Guarujá do Sul, segundo informam os técnicos. O produtor que plantou o mesmo híbrido do ano passado, e o mesmo híbrido que plantou esse ano novamente, na mesma área, com a mesma doação, mesma tecnologia, no ano passado ele colheu 180, 185, e esse ano vem colhendo 100, 110, né, com o híbrido de alta tecnologia. Então, a quebra foi realmente grande em regiões isoladas, né? De repente, no mesmo município, o cara até colheu 150, 160, mas outras lavouras, com 80, 90. Tem produtor colhendo 50 sacos por hectare, e tem produtor que está passando a grada em cima do milho, né? O pavilhão da ciunicultura do CBA expôs outra vez este ano a linhagem GA-2012, animais de alta rentabilidade e boa produção de carne, segundo o médico veterinário da Alfa de Xancherê. Muito bom a campo, e nós trabalhamos com essa genética em mais agro séries, mas em termos de rentabilidade, produtividade, são muito eficientes e respondem bem ao meio rural. O nosso produtor, satisfazendo a necessidade da Alfa e da Aurora, bem como mercado interno e externo. E temos muita coisa a melhorar ainda, mas estamos no trabalho intenso. Nós vamos trabalhar, vamos buscar resultados, e todo hoje, todo o envolvimento está em cima de resultados. Nós trouxemos, inclusive, este ano, Telmo, uma instalação padrão, 550 animais, e demonstrando o quê? A arborização, que nós vamos bater forte na parte de sombreamento, onde nós temos aí diferença de 3, 4 graus de calor entre possíveis sombriados e não sombriados, melhor desempenho de conversão alimentar, melhor resultado no final do lote, e isso que nós queremos dar um bem-estar para o animal, para o suíno, que é o que tem na maioria dos países envolvidos. O manejo correto dos equipamentos de ordenha também foi abordado por técnicos de empresas parceiras da Cooper Alfa no CDA 2012. Como é que o pulsador funciona? Nas 60 vezes que ele abre e fecha, ele vai fazer isso aqui, o número de pulsações, 60 por minuto. As fases, a fase A que a gente chama é quando começa, você tem que estar totalmente fechado, começa a abrir para extrair o leite. A fase B totalmente aberta, fase C começa a fechar e D totalmente fechado. O tema que valorizava o homem do campo e as famílias rurais que produzem alimentos foi o fato relevante do CDA 2012, principalmente devido ao cenário de tristeza que vivem nossos produtores neste verão. Ao construir, ampliar ou reformar suas creches de maternidades ou botes de estação, consulte antes a MD Equipamentos, Muraro e Dariva tem também climatizadores que reduzem e hidratam o ar. Modelos também com pedestal para restaurantes e escritórios. MD, telefone 3323 7067, Chapecó. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, orgânica homeopatia veterinária. Estimulac e orgânica mamites, uma dupla de peso no controle da mastite, produtos da orgânica homeopatia veterinária. Cooperaure Verde, exigências e cuidados com a qualidade do leite muito antes da normativa 51. Do oeste ao sul do estado, Matriz Cunha-Corã, filiais Orleans, Morro da Fumaça e Lauro Viller. E Pipe Máquinas, concessionária Massa e Fértil para Xancherê, Aberarco Luz e Chapecó. Pipe Máquinas tem sempre um modelo de trator que se adapta às suas necessidades e o melhor plano de pagamento. Passe nas rochas de Xancherê e Aberar do Luz e faça um bom negócio.